Oi galera, boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Agora são 2h50 da tarde, ou seja, 3 horas, né? Então vamos sair de Bagarota aqui do cliente, passar no posto, abastecer o caminhão, para chegar até os Cotiriba lá. Essa rampinha aqui engana, parece que é coisa boa, mas é pesada da rampa, bem pesada. Obrigado! 16 mil quilos é o peso, não tem nem 17 mil quilos, aí fica chique. Bom? Bom? Quer ver aqui? Parar aqui para os gurizinhos, gente. Tadinhos me esperando ali na saída, né? Isso aqui ali é ruim de parar, né? Eu fiz sinal para eles para parar aqui na entrada desse outro lugar aqui. Aí fica certinho. A polícia estava fazendo blitz bem aqui ontem. Era meia noite e pouco a hora que eu vim para cá. Estavam fazendo blitz aqui. Parar aqui rapidinho e a gente dá atençãozinha para os meninos aqui, né? Estavam ali esperando. Eu estava na rua, cheguei agora, não vi, né? Mas é joguinho rápido aí, tá bom, gente? Já desceu aí. Tudo bom? Oi, Gênero, como é que está? Está bem. É ruim de parar aquela subida ali. É ruim de parar aquela subida ali. É ruim de parar aquela subida ali. Insaquei. É ruim de parar aquela subida ali. É ruim de parar aquela subida ali. Mas tem догáxi havia a legal subidaful daOWN lábya, que... Se alguém pudesse deram atrasão... Be verify assim, hein? É ruim de lá, né? O que é isso? 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 Isso! Isso? Os岩 Меня O que é isso? Isso é isso Eu deixo com a bolinha Tchau Não me deixe Eu deixo ExSim Itap Tudo de bom Tchau E depois O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é isso é isso Obrigado.